O Wesley, como bom do champiano, acreditava na apropriação, acreditava na arte como cosa mentale, como pensamento que vai ser posto em prática. A arte passar de uma cultura ótica, retiniana, para ser uma coisa muito mais ligada para a memória tátil, a relação processual e as contingências da vida. Muitas vezes ele se reutiliza de uma coisa pronta, que o ready-made é o fundo do trabalho. E aí os signos mais indiciais, um índice, uma pegada, que ela é um elemento ótico, mas ela foi elaborada dentro de uma coisa tátil.